Eu gostaria de enaltecer o habitat da própria capivara, só que chega uma hora que você quer fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a pintar os IPs, partindo do princípio disso, da arvorezinha seca e as flores em volta. Estou pensando em juntar o pantanal na capivara, eu quero inverter, porque geralmente a capivara está no pantanal. E também eu acho que remédio para isso, né? Para o cuidado com o animal, para o cuidado com o pantanal. Acho que é uma obrigação de todo mundo que mora aqui ter esse compromisso. E incorporei esse céu, que é o céu daqui da nossa terra, esse céu azul. Vamos usar essa plataforma da capivara para pintar, sem perder nem o contorno da capivara e nem o desenho dos IPs. Eu acho que o resultado me agradou.